Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia, ano 1054 d.C., em uma constelação chamada Constelação de Touro, o que antes parecia uma estrela vermelha no céu, de repente brilhou mais do que o normal, uma supergigante vermelha explodiu. Essa explosão foi vista nos céus por poucas semanas e ficou visível até mesmo durante o dia. Foi um registro que mais tarde foi chamada de supernova, a espetacular morte de uma estrela. Os anos se passaram, quase mil anos depois, um objeto superdenso, uma estrela de nêutrons, expele uma nevasca de partículas de alta energia. Essa estrela de nêutrons foi deixada para trás naquela explosão vista há quase mil anos. Estrela de nêutrons, nêutrons, essa que gira cerca de 30 vezes por segundo em torno de seu eixo, a remanescente de uma supernova, a estrela de nêutrons envolta em uma linda e brilhante supernova. Um núcleo remanescente da estrela, que um dia fez BOOM, chamada de pulsar, devido aos seus pulsos regulares que emitem. A estrela de nêutrons dessa nebulosa situa-se no centro geométrico. Se você olhar hoje ainda para a constelação de Touro, ainda poderá ver os resquícios dessa explosão. Vemos uma maravilhosa nebulosa, a nebulosa do Caranguejo. Bem, você não vai ver a olho nu. A nebulosa do Caranguejo apresenta atualmente magnitude 8,4. Há outros animais para ser vista até mesmo pelos telescópios mais modestos. Um observatório espacial especializado em ondas e raio-x, o Chandra, da NASA, fornece pistas desse poderoso gerador cósmico, que está produzindo energia 100 mil vezes mais do que o nosso querido Sol. O que você vê? É uma imagem composta. Três grandes observatórios da NASA foram necessários para compor essa imagem. Em azul, vemos a imagem em raio-x fornecida pelo Chandra, telescópio espacial lançado em 1999. Se é raio-x, então não é visível aos nossos olhos humanos. Logo, a cor azul é chamada de cor falsa. Apenas está aí para vermos a imagem feita em raio-x, cores, que não é visível no óptico. Nas cores vermelha e amarela, vemos a imagem fornecida pelo Hubble. Estas são as cores verdadeiras, pois fazem parte da faixa do espectro visível. Eu gosto do Hubble. Gosto também do Chandra. Mas gosto mais do Hubble. Não que eu goste menos do Chandra. Em roxo, também temos uma cor falsa. Vemos a imagem obtida infravermelha pelo Spitzer, telescópio espacial já aposentado. Porém, suas imagens ainda estão aguardando o James Webb para ser comparadas, melhoradas e estudadas. E assim, com a ajuda desses três telescópios, podemos vislumbrar esta maravilha do nosso universo, remanescentes de uma supernova vista no ano 1054. Um verdadeiro ícone no céu. A nebulosa do Cariguejo é um dos objetos mais estudados. Veja esta outra imagem do ESO, observatório sul-europeu, no Chile, no deserto do Atacama, a 5 mil metros acima do nível do mar. A luz verde é, na maioria, produzida pelo hidrogênio do material ejetado da estrela que explodiu. Em uma supernova, temos a emissão sincroton, produzido pela emissão de elétrons, cujas energias são muito altas, relativísticas, espiralando em um imenso campo magnético. A emissão sincroton é vista nesta imagem na cor azul. Esses elétrons são ainda continuamente expelidos pela estrela de nêutrons. Pelo menos, é o que os cientistas acreditam. Ainda não foi totalmente comprovado. Por isso que os cientistas pesquisam, porque não sabem. Se soubessem, não precisariam pesquisar. Mas, para pesquisar, tem que antes saber um monte de coisas. Agora, vou mostrar para você onde fica a nebulosa do caranguejo. É em touro, bem no chifre do touro. Touro nasce ao leste. Mas, nesta época, fevereiro, a constelação é vista facilmente ao norte. Desde o começo da noite até pouco depois da meia-noite. Depois, a constelação se põe. Para ver touro, é fácil. Procurem por este aglomerado de estrelas. Parece um sino, mas não é sino. Só parece. Esse é o aglomerado de Ríades. E aqui é touro. Essa estrela em destaque, facilmente identificável no céu, é Aldebaran, a estrela alfa de touro. Toda constelação tem uma estrela alfa. Geralmente, é a mais brilhante. Mas, algumas alfas estão brilhando menos que a beta. Isso porque brilhos de estrelas variam. Outro lance para encontrar touro é procurar pelas plêades. Veja. Agora, vamos para o chifre do touro. O chifre de cima. Aqui está a estrela Tianguan. E abaixo dela fica, então, a famosa nebulosa do caranguejo. Com uma magnitude de 8,4 e não é visível a olho nu. Já foi. Foi muito bem vista. Mas, agora, vai perdendo o brilho ao longo dos milhares de anos. O primeiro objeto catalogado por Messier. E, por isso, é chamada de M1. Logo, eu faço vídeo da M2. O segundo objeto é um aglomerado globular de estrelas que está, atualmente, apresentando uma elongação pequena. E, por isso, está muito próximo do Sol. Em março, volto a ficar visível no céu noturno. Enquanto isso, eu faço vídeo da M2. Espero que goste do vídeo, deixando aquele seu poderoso like. Comente algo para eu ler. E fui! Fui nada. Estou aqui ainda.